Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao meu canal, sou Márcia Gabriel, é um prazer estar aqui com vocês. O tema do vídeo de hoje é sobre a tendência de calçados que vão fazer sucesso na primavera-verão 2019. Então, se você quiser ficar por dentro de tudo, fica aqui comigo, já se inscreve no canal, me segue lá no Instagram que é Márcia Gabriel K. E no final, se você gostar do vídeo, dá aquele joinha e compartilha com suas amigas que gostam de moda. Nós vamos começar pelo sapatinho que está sendo uma polêmica no mundo da moda, que são os dad sneakers ou ugly sneakers. Que nada mais é que aqueles tênis que nós usamos na década de 90, eles estão voltando agora com força total. Não sei se vocês lembram, mas em seriados, de TV, eu mesma usei esse tipo de tênis naquela época. Então, essa é uma tendência que eu até já falei no início de 2018, pra quem me acompanha aqui já há algum tempo. Eu fiz uma previsão das tendências que iriam estar em alta em 2018 e eu mencionei os dad sneakers lá nesse vídeo. Dá pra usar com vários looks, com vestidos, com saias, até com terninhos também, pra dar aquela cara mais informal e esportiva ao seu look. Mas se você não é adepta, se você não gosta desse modelo, então fica com o seu tênizinho branco das antigas ou qualquer outro tênis que você tenha aí na sua casa. O nosso segundo calçado que eu vou mencionar aqui são as espadrilhas. Elas estão super em alta, tipo de modelo que sempre volta no verão. Detalhezinho de corda tá super em alta, tanto nas espadrilhas como nas sandálias anabelas. Então, vocês vão ver muito esses materiais mais rústicos, mais naturais, nas suas sandálias e sapatilhas de verão. E as sliders, com certeza, não pode faltar no nosso guarda-roupa de verão. Elas são super práticas. Pra quem me acompanha lá no Instagram, sabe que eu usei demais. Eu, por exemplo, sou apaixonada por esse modelinho aqui, que é um design dupla, que eles chamam, é uma imitação de calçado de design. Foi um sucesso no Instagram, entre as fashionistas. Mas quem não pode comprar herbes, né, gente? Vai de design dupla mesmo, como eu fui. Então, é uma sandalinha super prática de usar. Elas estão vindo bem coloridas no preto, branco, vermelho, amarelo, o tom de terra. Então, tem vários modelinhos de sliders pra você tá combinando com seus looks de verão. Elas são baixinhas, mas é super confortável e deixa o seu look bem mais chiquezinho. Você colocar um vestido longo, uma saia longa, um vestidinho midi, vai ficar maravilhoso. E aí, nós temos as mules, que é uma tendência também que surgiu forte em 2017, que não vai embora nem tão cedo, gente. Então, tem vários modelinhos de mules. Eu gosto muito dessa mule com saltinho quadrado, porque é super confortável. Esse tom, assim, meio terra, é super versátil, porque vai combinar com todos os seus looks de verão. Mas as mules, elas estão vindo em vários modelos também. Vocês vão encontrar elas sem o salto, com detalhes de enlacinho, com amarração, que tá super em alta. Então, vários modelinhos. E, novamente, elas ficam muito bonitas com os vestidos, com as saias, com os terninhos, com calças, com shorts. Então, mules dá pra usar de várias formas. Inclusive, aqui no canal já há um vídeo mostrando como usar mules com looks de verão. Se você perder, eu vou deixar o card aqui no vídeo pra vocês irem lá, conferir e se inspirar. E as sandálias sem salto estão ganhando cada vez mais força, gente. Tanto em mules, em sliders, em sandalinhas. Eu adoro, é super confortável, fácil de usar e combina com qualquer look também. Aí, nós temos o sapatinho sling bag, que é como se fosse um escarpão de bico fino, só que sem a parte de trás. Deixa o seu calcanhar, mostra. É um sapatinho muito elegante. Esse detalhezinho em V continua. Ele é ótimo pra dar uma alongada nas suas pernas. Então, se você estiver usando, por exemplo, uma pantacool pra não achatar muito, põe um sling bag, um sapatinho como esse, com bico fino, esse cortezinho V, que vai dar aquela alongada maravilhosa. Os calçados com amarrações também estão super em alto. Tanto esse detalhe de nozinho que eu mostrei pra vocês na mule, como também amarrado na perna, com saltinho bloco, rasteira. Esse modelinho aqui de espadrilhas, por exemplo, ele amarra na perna. Então, vocês vão ver vários modelinhos nesse estilo no mercado. Isso cai muito bem com calças de pantalonas, com as calças pantacool, fica com vestidos. Então, fica muito bonito. Um outro calçado também que eu falei no início de ano e que tá ganhando força nessa temporada são os calçados em plástico transparente. E modelos como mules, sling bag, sapatilhas, sandalinhas rasteiras. Essa tendência da transparência tá vindo tanto em bolsas como nos calçados. Inclusive, se você perdeu o vídeo sobre as bolsas, que eu falei sobre as bolsas transparentes, ele já tá aqui no canal, tá na playlist dos vídeos de verão 2019, que eu vou deixar aqui embaixo, no box de informação do vídeo. Vai lá conferir que tá bem legal. E aí, um outro sapatinho também que continua, assim, que caiu mesmo no gosto das mulheradas, são os oxford ou os brooks, como vocês queiram chamar. Tanto ele no saltinho flat-form, como ele mais baixinho, todo reto, assim. Nos tons pastel, que é uma tendência do verão 2019, com cores mais básicas também, como o preto, o branco, o prata, o dourado. Então, se você tem o seu flat-form aí em casa, continue usando. E pra você que não gosta da tendência do Daz Nicas ou Uglis Nicas, então, tem os modelos mais básicos, né? Tem tênis com detalhes de pompom, tênis nesses tons pastel. Os tênis na estampa xadrez também, que é uma estampa que tá em alta agora no verão 2019. O tênizinho branco básico. Tem várias Ops Nicas pra você tá usando no seu dia a dia, combinando com os seus looks. Essa tendência esportiva, eu acho super confortável e dá um ar super moderno aos looks de verão. Então, gente, o vídeo de hoje é só. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, ó, dá aquele joinha. Conta aqui pra mim nos comentários do vídeo qual o seu sapatinho favorito pra esse verão. Conta aqui pra mim se você tá pensando em investir em alguma peça ou se você vai continuar usando os que você já tem aqui, que eu mostrei aqui no vídeo. E não esquece de compartilhar esse vídeo com suas amigas que gostam de moda. E me siga lá no Instagram, que é Marcia Gabriel K. Um beijão pra todos vocês e até o próximo vídeo. Bye! Bye!